Olá, eu sou Roberto Maier, Dog Expert, e esse é o meu fiel companheiro Buddy. Nós estamos muito empolgados porque a partir de agora vamos poder compartilhar com vocês um pouco dos nove anos que eu venho trabalhando o mundo natural dos cães através da verdadeira psicologia canina. Tudo que absorvi ao lado das duas maiores referências mundiais na reabilitação de cães em Los Angeles será disponibilizado para você aqui no meu canal. Quero levar até você conhecimento, entretenimento, respeitando a vida e as diferenças através de exercícios físicos e mentais, regras e afeto. Juntos vamos construir famílias matilhas, onde todos possam ter suas reais necessidades supridas e viverem felizes lado a lado. Se você tem interesse nesse assunto, eu e o Buddy convidamos você a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os vídeos toda semana. Sejam bem-vindos à Terra dos Cães!